Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, passando para atualizar as informações do Internacional Dia corrido, dia de apresentação oficial, dia de treino com bola, inclusive né Vou comentar alguns destaques do treino E também de anúncios por parte do Inter Sim, agora teve um anúncio e eu vou contar para vocês Então vai fazendo o seguinte, ó Like no vídeo, te inscreve no canal, é aqui, desse lado aqui E ativa as notificações para ficar ciente quando tem vídeo novo Porque se eu postei é porque tem novidade sobre o Inter Entra e fica atualizado, vai pingar uma notificação no teu celular aí Vai apitar e tu vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o Inter Bom, o Inter treinou hoje, segundo dia de pré-temporada E trabalhos com bola, né E claro, misturados com a parte física Muito mais na parte física do que com bola Mas o que eu pude ver do treino com bola Que é comandado pelos auxiliares de Eduardo Cudê Sobre supervisão dele, lógico, né E do auxiliar Ricardo Cobalcini É que valoriza muito a intensidade Troca de passes, triangulação, toque rápido Saída rápida para o ataque Um dos exercícios propostos era o seguinte Eram dois jogadores E um, né Na verdade eram quatro jogadores Um mais à frente Outro um pouquinho mais centralizado Que era tipo o centro da atividade Um tocava pela direita O do centro tocava de volta E os dois que tocaram a bola inicialmente Arrancavam em velocidade Para receber na frente Então é uma transação em velocidade Uma triangulação bem interessante Que está armando o Eduardo Cudê Mas é muito cedo, né O segundo dia de pré-temporada ainda Primeiro trabalho com bola Tem muita coisa para acontecer ainda O Musto também foi apresentado hoje E eu confesso que eu tinha um pé atrás com o Musto, né Pô, não joga há muito tempo Estava parado por conta da suspensão com o doping E é uma posição que o Inter já tem alguns jogadores Mas gostei muito da entrevista do Musto, né Bem esclarecedor É um cara bastante articulado para falar Disse que durante a sua suspensão Ficou treinando, né Na academia para manter a forma Quando soube do interesse do Inter E do Eduardo Cudê De trazer ele para Porto Alegre Recebeu vídeos, né Dos jogos do Inter do ano passado Para ir já se ambientando Aos companheiros, saber como jogam Onde jogam, como jogam Ele disse que o Inter tem um plantel de grandes jogadores Só que ano passado faltou a intensidade Que é justamente uma das principais qualidades do time Treinado pelo Chacho, né Segundo ele Que trabalhou com ele no Tijuana E também no Rosário Central Então tem bastante coisa, né Que ele elogiou Disse que o Inter precisa ser uma família, né Porque os jogadores acabam passando mais tempo Entre eles do que com a sua própria família Disse sobre a Libertadores da América Que o Inter precisa jogar com a cabeça Antes de jogar com o corpo Porque é um jogo muito complicado, né O Inter vem de uma parada De férias, né De um pouco tempo de pré-temporada De preparação Mas que como tem jogadores de qualidade Jogar com a cabeça às vezes pode facilitar E que não quer saber de Grenal Não quer saber de outra coisa Quer saber dos chilenos, né Que é o primeiro jogo do Inter Na Libertadores Na fase inicial, né Na pré-Libertadores Elogiou muito o D'Alessandro, né Disse que é uma referência do Inter E que chamou a atenção dele Que ontem ele chegou, né No seu primeiro dia E o primeiro que estava lá era o D'Alessandro Então não é por acaso Que ele é um dos maiores ídolos do clube, né O primeiro a chegar O último a sair É uma referência para os mais novos E ele quer ajudar também Com a sua experiência Entregar algo Para esse grupo do Inter Dito isso, né O Inter também renovou contratos hoje, né Anunciou a renovação com o Kehler Goleiro, né Uma das promessas aí do gol do Inter Pegador de pênaltis Campeão do Brasileirão de aspirantes Renovou até o final de 2022 E muito possivelmente pode ser emprestado Para pegar a experiência, né Já que o Inter renovou com o Danilo Fernandes Tem ainda o Lomba e o Daniel Aliás, o Daniel é um muito bom goleiro É um goleiro para a gente ficar de olho Para os próximos anos E renovou também com o lateral Eric Que também foi um dos destaques Desse campeonato de aspirantes É um lateral que é muito ofensivo Tem muita habilidade E quem sabe aí Possa receber uma chance No time do Inter em 2020 Beleza? Então, faz o que eu pedir, né Me ajuda Deixa o like Te inscreve E compartilha aí o vídeo Para chegar em mais gente Chegamos aos 20 mil inscritos Muito obrigado A todos que acreditam Que confiam no meu trabalho E que me acompanham por aqui Em outras redes sociais também Então Tchau 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 Tchau